Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, olha só que interessante, pendrive da Multilaser, o link dele tá aí na descrição, tá bom? Só acessar pra poder conferir, modelo de pendrive Multilaser Twist, 16GB, muito, muito show de bola, preço bem acessível pra quem tá procurando pendrive aí. Acesse primeiro o link da descrição, aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho e se inscreve também aqui no canal, tá bom? Pra receber notificação sempre que tiver boas promoções, a gente vai tá trazendo aqui no canal pra vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo pessoal, valeu!